Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês esse vídeo super pedido já há bastante tempo que é sobre pele sensível e alergia, isso mesmo, probleminhas de pele, doenças de pele em cães e gatos é mais assim um bate-papo, então vamos lá. Vocês sabiam que atualmente nas consultas veterinárias o maior número índice de probleminhas tem sido dermatológico, mais especificamente as alergias em cães, em gatos pois é, isso é um problema que cada vez mais está se agravando por conta das mudanças climáticas do nosso mundo, do nosso meio ambiente e também por questões mesmo de alergias que alguns animais acabam manifestando, principalmente nos primeiros anos de vida e esses probleminhas, essas alergias, esses problemas mesmo dermatológicos podem ser causados por infinidade de substâncias, de itens por exemplo, a questão ambiental que eu citei anteriormente, mas também substâncias, sabe, presente assim em produto de higiene de beleza, produtos que a gente usa mesmo no nosso pet, próprio pet, ou às vezes também que a gente usa na casa na gente, sabe, que às vezes acaba pegando nele, às vezes um cheiro no perfume, algo assim do tipo mas que acaba agravando porque às vezes o que pra nós não é nada, pra eles são assim algo realmente terrível praticamente assim, tóxico e sem contar substâncias também, né gente, presente assim nos alimentos que a gente dá, não só os pets porque os pets também tem alguns que tem, porque tem alguns animais que tem uma certa resistência contra alguns componentes presentes naquele alimento ali, pet, como também nos humanos que muitas vezes a gente dá, né, então tem que ter cuidado, às vezes é tão afruto, o seu animal é extremamente alérgico então tem que observar tudo pra poder captar a ideia, né, do que tá acontecendo o que tá causando mesmo agravamento aí no seu pet não se esquecendo também dos parasitas, que no caso são pulgas, escarrapatos, né tem animais que são extremamente assim, alérgicos, tem contato, já começam a manifestar e tem alguns que chegam a, assim, óbito isso mesmo, devido à gravidade da alergia e da sensibilidade, assim, do pet a alergia, gente, tanto canina, como no gato, como em outros animais na maioria das vezes, assim, vai se manifestar através de coceiras, inchaços então é muito importante a gente, que é mãe pet, pai pet, que tem um bichinho observar, sabe, ali, no constantemente, se notar alguma coisa diferente, sabe observar e já levar pro veterinário por isso ter um veterinário de confiança ali ao seu lado que acompanha o seu pet é muito importante porque ele também vai observar quando olhar que tem algo diferente e não só por isso, né, porque ele também vai ajudar você aí no seu cuidado para com o animalzinho, né, detectando ali o problema tratando da melhor forma possível para poder, né, ver o cãozinho, o animalzinho bem o quanto antes as doenças alérgicas são também conhecidas como dermatopatias alérgicas que constituem, assim, um grupo de doenças, né, de pele que acabam, assim, levando hipersensibilidade gerando, na verdade, hipersensibilidade no cachorro, no gatinho, no pet ou seja, enquanto aquele cãozinho, aquele gatinho ou aquele animalzinho que não tem alergia nenhuma contra, assim uma manifestação daquele, né, organismo ali no corpo dele por exemplo, a picada de pulga ele vai só coçar e ficar vermelhinho, sabe como a gente, às vezes, a picada, assim, por um inseto fica só vermelhinho, a gente coça esse é o cãozinho que, tipo, não é alérgico a picada, por exemplo, do inseto ou aquele organismo ali vivo, no caso, a pulga já o organismo, no caso, do cãozinho, do gatinho ou do animalzinho, que é alérgico à pulga que recebe a picada ali vai dar um efeito, assim, muito maior tipo, vai ficar a região muito mais vermelha ele vai dar uma coceira, assim, exagerada de chamar a atenção, realmente, de qualquer pessoa essa é uma reação de um pet de um animal que, realmente, é alérgico à picada, no caso, da pulga que nós citamos, mas aí pode ser contato, gente também com produtos no alimento, tá com produtos que a gente usa de higiene no pet ou na casa que ele teve contato então, assim, essa é só uma demonstração pra vocês entenderem, mais ou menos como é que funciona o cãozinho que é alérgico e que não é a dermatite alérgica, gente é uma manifestação do sistema imunológico quando um animal entra em contato com a substância, onde o seu organismo ali não reconhece como algo tipo legal, positivo, tipo próprio, né do seu organismo logo vai o que? Manifestar ali uma reação, uma reação intensa pra poder expulsar aquele produto aquele objeto, aquela substância ali do organismo dele ou seja, uma resposta inflamatória intensa, né o organismo do sistema imunológico vai enviar pra que, assim, a gente possa ver, né gente, cuidar do bichinho porque eles, por eles, não cuidam de si próprio essas alergias são, assim, divididas em três grupos de doenças que, assim, em sua maioria é o que causa, realmente, alergia em nosso animalzinho ou seja, as mais populares as mais conhecidas primeiro, dermatite alérgica a picada no caso, né de algum inseto de algum bichinho essa, no caso, é a mais comum tem também a dermatite atópica e a, também, hipersensibilidade alimentar ou seja, encontrada, assim, nos alimentos, né que o nosso pet, assim, consome os animais alérgicos a gente tende, assim, a apresentar de forma realmente visível pra gente coceira, tá um vermelhidão, também, assim fora do normal na região e a lambedura de patas isso mesmo, ele costuma a lamber mais a pata de uma forma, assim meio que descontrolada sabe, que vai chamar a tua atenção independente de você for aquela pessoa muito observadora ou não você vai, realmente, ver que, tipo, tá acontecendo alguma coisa com o seu bichinho então, esse é um momento já, assim, de alerta de que ele está com alergia e para piorar, assim, gente a situação geralmente, os cães alérgicos né, os animais no geral, gatos e tudo, alérgicos eles já, normalmente quando manifestam no caso, essa alergia eles estão com outras secundárias normalmente, tá com a ferida assim, pelo corpo às vezes em um local às vezes em mais tá também com certo odor né, um mal cheiro assim, na ferida naquele local e quedas também de pelo você observa meio que, assim uma leve falta de pelo na região em alguns casos tem até algumas peladoras um animal que está com manifestação no seu organismo no seu corpinho de alergia tá com, realmente, assim alergia atacada ele vai manifestar infecções bacterianas e fúngicas além de uma coceira né, e vermelhidão intensa ali na região nas regiões que, realmente, ele estiver com alergia localizada isso não fosse uma alergia generalizada tá as infecções independente aí do animal pode ser, realmente assim, severa tá e pode, assim, piorar cada vez mais de forma, realmente, muito rápida em questão de um dia mesmo os sinais clínicos porque a inflamação é algo, assim que vem com tudo e, realmente, inflama aquela pele então, vai ficar ali o organismo, ali dolorido inflamado então, isso vai afetar a rotina dele toda tá, do seu animalzinho então, assim é meio que eu acho impossível a pessoa, realmente, não observar porque altera tudo, gente o segredo para o controle desse problema dermatológico no bichinho com certeza é descobrir, né que tá com esse problema pra poder tratar e tratar, também, a causa e isso você só vai conseguir realmente saber com veterinário onde vai ser feito, assim exames coletas pra poder ser analisada, assim a questão do organismo do probleminha de pele fazer raspagem dentre outros exames pra poder observar qual foi a causa e, assim fazer uma observação no geral na vida do peste no que você usa em casa o que você tava dando pra poder ser feito modificações pra não ter mais esse tipo de problema, né gente, pra não ocorrer mais porque é algo, assim realmente, angustiante então, além, assim dos exames, né para diagnóstico serem muito importantes também é importante fazer, no caso uma triagem alimentar e os testes, né no caso, alérgicos sobre o organismo ali do pet pra poder identificar, né gente, qual o problema em si qual a causa a melhor forma de tratamento e de prevenção pra poder prevenir dali em diante pra não ocorrer mais não passar mais por esse tipo de problema por isso que é indispensável acompanhamento de um veterinário né o cuidado ali de realmente um profissional qualificado por isso que é importante você pesquisar no seu meio de amigos né em clínica veterinária e tal porque quando o profissional é bom ele é bem recomendado não tenho dúvida disso então vale a pena pesquisar e ter um realmente de confiança porque ele sabe assim o veterinário vai se tornar assim um amigo uma amiga sua seu um negócio assim incrível que hoje eu considero a das meninas minha amiga tanto que eu chamo ela pelo apelido e trato ela como amigo uma pessoa da família porque é uma pessoa que participa muito mais da minha vida do que muita gente assim amigos tá até familiares próximos porque é uma pessoa que eu tenho muito contato que eu tô sempre ligando em comunicação visitando por quê? porque me dá esse suporte com as meninas aqui em casa minhas dogs sabe me ajuda muito então assim eu já passei por algumas perdas né nunca tinha passado antes sofri bastante um ano assim de vida quem acompanha aqui o canal sabe então assim não desejo pra ninguém busquei cuidar o máximo não me arrependo de nada então hoje tudo sabe eu busco assim realmente levar o pé da letra por mais que às vezes eu acho que não é nada mas eu vou buscar entender vou buscar realmente atrás do que tá acontecendo que eu quero ver elas bem sabe porque assim elas tão aqui não é por acaso né gente então se eu tô com elas né a gente tem que cuidar então acho que deve pra vocês poderem entender o que eu quis aqui trazer pra vocês a importância de ter um veterinário tá bom então não deixa esse negócio mesmo na crise busquei um veterinário conversei com ele tem veterinário que é gente boa que consegue fazer um preciúmbo e tal mas não deixe de ir não tá gente que é muito importante e muito importante muitas pessoas né pais, mães, pets donos né de cachorros e animais buscam se levar ao veterinário e te pás veterinário não presta porque não resolviu a coisa logo não tem casos que são mais complexos requer realmente assim um tempo uma paciência de sua parte pra poder ser resolvido solucionado e gente probleminha de pele tá e alergias no geral não é da noite pro dia não gente leva realmente tempo tem que ter paciência atenção de tudo fé fé em Deus que Deus também olha pelos animais afinal de contas ele criou os animais e nos deu para que nós cuidássemos né o tratamento das alergias no geral é feito de forma com medicações com produtos orais pra você vir utilizar e tópico também ou seja sobre a pele mas isso só o veterinário vai poder te recomendar eu não sugiro vocês caírem assim na internet pesquisarem por se alguém compartilhou o que deu pro seu cão o que deu pro seu animal e funcionou porque cada bichinho é diferente às vezes o que você acha que o seu bichinho tem pode não ser por isso que é importante ir ao veterinário pra poder ter sabe gente acompanhamento certinho quer dizer você vai gastar à toa não vai resolver e vai piorar a situação então nada de pegar na internet na doideira ah eu acho que é isso meu cachorro tá apresentando também esses sintomas aí e tal vou comprar não nananina não leva no veterinário pra ser feito uma análise e acompanhamento pro bichinho ficar bom né gente da forma certa e correta tá bom não ajam assim na doideira não porque vai vai dar doideira é vai dar mesmo você vai ver e essas medicações variam entre antibióticos anti-histamínico também tem a questão de shampoos loções produtos mesmo que você vai estar usando assim sobre a pele do seu animalzinho o antifúndico né que vai não só assim ajudar nessa questão de estar amenizando controlando melhor todo esse desconforto do seu animalzinho como vai ajudar também a prevenir crises alérgicas então muito importante ter orientação do veterinário não paro de falar porque é muito importante eu sei que tem gente que entra aqui e sai aqui por isso que eu fico repetindo pra ver se entra e fica né gostaria também de ressaltar para vocês o seguinte o mercado hoje pet evoluiu muito muito mesmo então hoje é capaz de você encontrar um shampoo realmente ele é adequado ao seu animalzinho isso mesmo adequado assim o tipo de probleminha que ele tá tendo o tipo de pelo de pele então tudo isso deve ser levado em conta e tem assim diversas marcas ou seja tem pra todo o bolso a pelagem gente tanto do cãozinho do gato como de qualquer outro animal exige assim cuidados especiais não só pra manter os pelos limpos como a pele também íntegra mas ajudar também com relação mau cheiro possíveis nós as buchas que vai formar sobre o pelo do seu animalzinho e especialmente irritações porque muitas alergias ocorrem nos animais por conta de alguns produtos que nós usamos na nossa inocência achando que não vai fazer mal mas vai e não tô falando de produtos humanos somente mas também de produtos pets existem gente diferenças sabe na composição assim de shampoos para animais para pets como para a gente como para nós humanos e assim tem componentes do shampoo meu shampoo que você usa que é extremamente intóxico ao seu animal ele pode ser sem alérgico ou pode não ser mas você vai querer arriscar acho que não né gente não vale a pena porque eu estou dizendo isso porque o pH da nossa pele é diferente do pH da pele de um animalzinho isso mesmo por isso que não é interessante de forma nenhuma você utilizar shampoo humano no seu pet assim também serve para perfume para óleo para máscara de hidratação gente é totalmente diferente então assim não usem porque vocês vão se arrepender na hora que você passa a utilizar pode até assim ai não notei nada até vir melhora mas vai acontecer algo depois pode ter certeza disso escreve o que eu estou dizendo porque eu não estou falando blá 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 eu estou falando de coração em todo e qualquer vídeo que eu gravo é realmente preocupada né com a intenção com o cuidado que vocês vão ter que vocês vão usar no pet de vocês é como se fosse com as minhas então eu trago aqui realmente para vocês recomendações que eu trago para a minha vida tá então não utilize existem os produtos pets para isso eu vou gravar um vídeo depois aqui para vocês sobre produtos humanos que se pode utilizar em pets sem problema nenhum mas eu vou trazer esse vídeo depois e assim antes disso não arrisque usar sabe se você ver dica de outras pessoas converse com o veterinário primeiro agora de preferência você dá a tua confiança porque se for algum outro você não conhece direito então você realmente não sabe essa é a questão do profissionalismo do profissional veterinário tá importante hoje existe assim no mercado shampoos específicos como eu falei para cada pele para cada pelo para cada tipo de animal mas necessariamente para pele sensível você encontra essa variedade enorme hoje em dia no mercado pet não só na sua cidade como online você encontra joga no google que vocês vão encontrar pet love em uma loja que vocês encontram praticamente tudo eu pelo menos quando eu não encontro aqui na minha cidade é lá que eu compro e recomendo que chega direitinho não é publi não tá e tem também os shampoos produtos pets que são manipulados que o veterinário passa ali a receitinha você vai e manipula ou seja que é feito especificamente ali para o seu animalzinho para o seu pet então vale a pena também essa é a minha opção caso você não encontre assim um shampoo específico para o tipo de alergia do seu pet apesar de que eu acho difícil tá minha gente que tem bastante no mercado então assim eu quero deixar aqui claro que eu uso no apropriado de shampoos necessariamente humanos no seu pet pode sim causar danos irreversíveis inclusive tá então assim tenham muito cuidado com isso muito respeito para com animais de vocês sério e assim gente tenho em mente que aquele produtinho que você compra pet ele foi formulado foi desenvolvido para o seu animal para o seu tipo assim de cachorro ou gato ou outro animal então ele é específico então ele é devidamente assim testado ou seja é aprovado para você usar no seu pet tá e assim danos não vai estar causando é muito difícil só se o seu cachorro pode ter sim alguma alergia num componente mas mesmo assim é difícil tá mas vamos conversar com o veterinário se possível mas a questão que eu estou dizendo é os produtos pets tendem a dar sempre certo quase que 100% no animalzinho além de garantir o que? uma limpeza uma hidratação correta dos pelos e da pele do seu pet outro diferencial que vale ressaltar aqui para vocês é que nós gostamos assim de cheirinho na verdade seja no shampoo na máscara hidratação no perfume um cheirinho mais forte ou seja um perfume algo que para os pets é algo totalmente desagradável por quê? porque o olfato dele gente é extremamente sensível no caso sensíveis né eles tendem assim a sentir um cheiro às vezes para nós nem nada para ele ele está sentindo um negócio bem forte então ele sente muito mais forte sabe pela sensibilidade mesmo do olfato deles então assim pode sim causar alergias tá e eu sou prova disso com relação ao perfume muitos perfumes que antes eu utilizava hoje eu não utilizo mais e quando eu utilizo eu gosto de ficar longe delas na varanda depois que passa um tempo tipo aqueles 30 minutos iniciais sabe que eu busco assim me relacionar mais com elas está perto porque elas espirram tá e não é só com produtos meus mas também com produtos pets perfumes mesmo é algo que eu não uso porque meu Deus elas espirram aqui sem parar então comecei a observar isso alguns anos atrás e hoje parei então algum tempo eu ainda usava passando assim na mão para poder passar no pelo mas até hoje fazendo isso elas ficam irritadas não gostam então tem que evitar né gente e atualmente gente essas questões alérgicas dermatológicas nos animais não tem assim cura entretanto né com o tempo assim realmente cuidado e tal existe uma melhora mas cura total não é muito difícil infelizmente eu sei o que é isso eu passo por isso some e aparece aparece e some some e aparece aparece e some a recompensa maior do tratamento do cuidado assim alérgico com certeza é ver assim o bem estar sabe o conforto do animal que não tá mais naquela agonia naquele desespero às vezes se coçando se ardendo todo agoniado então esse é o conforto sabe então acho que o importante mesmo é buscar tá controlando a alergia sabe tá ali de olho quando vê que ela tá dando sinal que vai manifestar já inicio o cuidado adequado com o acompanhamento do veterinário então mesmo assim não tendo cura né alivia então isso é muito importante bem estar e conforto aí do pet então é isso espero que vocês tenham gostado das dicas espero de coração ter ajudado vocês tá bom nesse bate papo ficou qualquer dúvida comenta aqui embaixo ou comenta lá no post que é mais fácil eu poder responder vocês que eu tenho o maior prazer em ajudar em responder vocês se eu souber se eu não souber eu vou buscar começar com o veterinário pra eu poder trazer aqui a melhor resposta pra poder estar ajudando vocês tá bom não deixe de dar joinha no vídeo se você gostou se você quer ver os outros vídeos que eu citei aqui anteriormente se você tem algum pedido especial de algum vídeo algum assuntozinho de saúde pet ou higiene tanto faz comenta aqui embaixo tá que eu vou ter o maior prazer em estar gravando e estando aqui pra poder gravar pra vocês trazer o quanto antes se inscreve também no canal se não for inscrito pra não perder mais nenhuma dica no nosso cantinho virtual e beijo grande encontro vocês no nosso próximo vídeo tchau tchau